Meus amigos de Rio Paranaíba, deputado Milton Cardoso aqui com vocês, ao lado do nosso presidente da Câmara, o vereador Alexandre Marques. Quero te parabenizar por que você está com a chata sua de vereadores completa, que você vai levar para a convenção esse ano, que vai disputar a eleição municipal mais uma vez, e dizer que você, com poucos do MDB no nosso estado, tem sido competente para fazer o crescimento do nosso partido, mas não só isso, trazendo também as pautas prioritárias do seu município. Então, o Rio Paranaíba está muito bem atendido no Legislativo, tenho certeza que com o seu trabalho esse ano, vai ser reconhecido pela população e vai poder continuar essa grande dedicação ao povo de Rio Paranaíba, com o seu sucesso lá, que você pode contar comigo. Muito obrigado, só temos a agradecer ao senhor. Nosso deputado, eu sempre digo, é a referência, a porta que eu tenho aqui no Distrito Federal. O Congresso é o Newton Cardoso Júnior, que está sempre conosco, com o seu gabinete à disposição de Rio Paranaíba, e nós só temos a agradecer ao senhor. Muito obrigado, Ricardo, conte conosco, vamos trabalhar para fortalecer cada dia mais o nosso MDB em Rio Paranaíba. Conte conosco lá, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado.